Então, boa tarde, pedimos para retornarem aos assentos para dar continuidade no seminário. Bom, então, para afindar este dia extremamente rico de aprendizados, recebemos com imensa alegria e afeto a professora doutora Heloísa Cires Candal Rocha para realizar a explanação, recontextualização e consolidação da organização curricular da educação infantil da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. A professora Heloísa Rocha é professora aposentada da Universidade Federal de Santa Catarina, é doutora em Educação pela Universidade Estadual de Campinas, realizou o estágio pós-doutoral no Instituto de Estudos da Criança, na Universidade do Minho, em 2004, e no ano de 2011 realizou o estágio pós-doutoral na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. É com grande alegria que a gente recebe a professora Heloísa aqui. A palavra é sua. Agora, sim. Faltava dar um toquezinho. Muito boa tarde. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer muito por esse convite. Eu já não estou trabalhando efetivamente na universidade, nem mesmo nas formações nas redes, na formação em serviço, mas me senti bastante honrada e também comprometida em aceitar este convite, porque considero que eu tenho uma responsabilidade com esse processo, por estar envolvida na formação na formação da rede, na formação de novas professoras para a educação infantil e trabalhando com a pesquisa, como trabalhei mais de 40 anos. Com a rede desses 40 anos, com a rede foi quase perto disso também. Eu gosto de contextualizar para vocês entenderem o meu profundo agradecimento por essa oportunidade, oportunidade, porque eu vim para Florianópolis como professora de educação infantil da rede. Vim para fazer o mestrado aqui na UFSC e como professora já vinha de uma trajetória de professora de educação infantil na Prefeitura Municipal de Curitiba, mudei para cá e daqui nunca mais saí, como vocês podem perceber. E o meu envolvimento com a rede, eu diria que foi desde o início e da minha chegada aqui, talvez por essa experiência que eu tive no Paraná, como coordenadora da educação infantil, mas eu estou contando essa historinha para situar que, desde então, isso era a década de 80, era momento de aprovação da constituinte, pré-aprovação da LDB, desde então a questão que me movia e que passou a mover também grande parte do grupo de pesquisa que eu fiz parte na UFSC, era a questão das orientações educativas para as crianças pequenas. Já desde a década de 80, como professora, talvez, eu me colocava questões que se colocam para vocês ainda hoje, especialmente para quem chega novo, para quem chega nesta rede e mesmo para quem já está há algum tempo, quando muda de unidade, eu acho que se coloca sempre a questão do que é, o que fazer com as crianças pequenas. que docência é essa da criança pequena, qual é o trabalho, qual é o conteúdo da ação, o que é a educação infantil e qual é o caráter da nossa ação. Eu acredito que eu já tenha contado essa história, peço desculpa até para quem é mais antigo e que já ouviu, mas eu acho que é uma história importante de contar, que quando eu entrei na sala de educação infantil, a primeira vez, era uma sala de pré-escola, naquela época era o de seis anos, com um grupo de seis anos, uma escola municipal, eu fui perguntar para a minha supervisora, sei que tem muitas delas aqui também nesta sala, e fui perguntar para ela o que eu fazia. Simplesmente isso, eu tinha saído da escola normal, estava no meu primeiro ano de pedagogia, segundo, eu acho, e fui perguntar para ela, então, como é que eu planejo? E ela me entregou um livro do Piaget, e disse, não, você tem que estudar isso aqui, olhar, e me deu um quadro também, um quadro que aparecia os aspectos do desenvolvimento da criança e um quadro onde você marcava a X, porque foi trabalhado ou não foi trabalhado em relação à linguagem, em relação... Então, eu estou contando essa historinha para vocês, para mostrar que a própria definição de uma orientação educativa para a educação infantil tem um longo processo, não só no Brasil, mas vamos ficar nele, porque é o que nos afeta mais diretamente, mas é um longo processo que, na verdade, se colocava em causa, à medida que a educação infantil foi se instalando no sistema público, como dever do Estado à oferta, como direito da criança à frequência, era diferente de você ter uma ou outra sala de pré-escola dentro de uma escola de ensino fundamental na rede pública. A partir dos anos 1980, se expandiu como uma luta, não foi dado, não foi presente, foi resultado de uma luta, principalmente, eu diria, do lado da creche dos movimentos das mulheres e do lado da pré-escola, quatro a seis anos, por parte dos próprios movimentos de educadores. Então, essa expansão levou essa questão a ficar mais latente, porque não era um problema isolado, era um problema de se pensar. Bom, educação infantil é o quê? E vocês sabem, não vou contar uma história assim tão longa, vocês sabem que, naquele momento dos anos 1980, a tradição da educação infantil era meramente a pré-escola preparar para a escola, naquele sentido mais mais tradicional, mais restrito, no sentido... Bom, como eu disse, era pautada nas áreas do desenvolvimento, então vamos fazer o treino motor, se trata de treinar motor, de treinar discriminação perceptiva, e todas as discriminações visuais, enfim, exercícios grafomotores imperavam, desenhos prontos imperavam. Mas havia um vazio de definição de qual era, de fato, o objetivo, a função social da educação infantil. E aí é que inicia todo esse movimento, eu acho, não só aqui, porque aqui começou dez anos depois, em Florianópolis, dessa expansão no Brasil, aqui já a educação infantil já se coloca no sistema municipal, no sistema da educação. Essa é uma diferença bastante grande também em relação ao Brasil e à dificuldade de se estabelecer uma orientação educativa, porque, como vocês devem conhecer, todo o Brasil, o sistema era separado, né? 0 a 3 creche era na assistência social e a pré-escola na educação. Então teve toda essa questão da integração do sistema e tal, que não foi o caso de Florianópolis, que houve essa integração do sistema desde o início. Então, eu estou contando essa historinha, assim, para dizer dessa minha possibilidade de hoje aqui retomar uma questão, eu sei que eu estou na fala de encerramento, né? De um momento desse processo da relação pós-BNCC, mas nós tivemos um intenso movimento que foi de pelo menos 30 anos anterior a isso, né? E antes até de continuar, eu queria dar os parabéns para o trabalho que foi feito e essa publicação que está sendo lançada hoje. Eu desconheço outra capital brasileira que tenha feito, tomado na mão, encarado o desafio de, de fato, fazer uma compatibilização e um cotejamento, como vocês estão chamando, né? E levar a fundo para ver o que, no que que essa história, dessa construção do município se identifica com aquilo que é hoje o obrigatório, né? Então, eu acho que, além da questão quantitativa, que é mostrada, que é muito surpreendente, né? Não é só isso que está ali atrás, né? Eu acho que está ali atrás toda uma história que foi construída também pelos professores e professoras desta rede, né? Eu acompanho essa rede, como eu disse, há mais de 30 anos e, como professora, formadora de novos professores, eu tive a possibilidade de ter essa rede como referência na formação. Quem é aqui foi minha aluna da graduação. Eu estava brincando há pouco que eu podia fazer uma reunião das estagiárias da minha última turma, porque tem bastante gente aqui que foi minha aluna e foi estagiária do curso de pedagogia na rede, né? E sabem que era isso que acontecia, quer dizer, a busca desse referenciamento nas práticas dos profissionais da rede para pensar e confrontar com as teorizações que a gente vinha produzindo também no âmbito acadêmico, né? E essa chance, assim, eu acho que... Não, concluindo a outra ideia, isso que vocês fizeram do cotejamento, eu acho que deixa muito claro, não só para quem já está, como para quem está chegando, e também abriu a possibilidade de construção, de uma reedição também do documento curricular de 2015, já aproveitando os questionamentos e, digamos, lacunas e necessidades de esclarecimento e aprofundamento conceitual que havia no outro documento. porque, olhando assim, parece que são só documentos, né? Nós estamos falando de documentos formais, vocês sabem que não é só isso, né? Eu considero que esses documentos da rede, eles expressam em alguma medida toda uma história de definição curricular de âmbito nacional, quer dizer, os documentos da rede, eles foram representativos dos momentos históricos de uma definição de objetivos para a educação infantil em caráter nacional, quer dizer, a rede conseguiu acompanhar isso sem pegar depois, ah, foi aprovada as diretrizes e agora a rede vai ter que absorver as diretrizes. Não, a rede estava nesse debate nacional, estava desde sempre muito ligada a isso, eu acho que esse atual documento e a reedição do documento são exemplos de como cada vez mais esses documentos expressam toda uma prática construída por esses profissionais nas unidades, e também um esforço das equipes de coordenação e diretiva no sentido de sistematizar isso. Não só na educação infantil, mas esses outros documentos paralelos também, né? A adensamento do debate dos documentos da educação física, das relações étnico-raciais e mesmo o documento também da avaliação, né? São documentos que, em paralelo, na verdade, vão expressando um pouco. Eu estou falando isso, parece óbvio, mas eu não sei se vocês sabem que, na maior parte dos municípios das capitais, no ano 2020 e 2021, eu pude acompanhar a produção num debate com a equipe do documento da reedição curricular e fui atrás de todos os documentos curriculares das capitais brasileiras que estavam em pauta até 2021. E eu digo para vocês que a maioria deles foi produzido em gabinete, digamos assim. São documentos que contratam consultorias, que são escritos reproduzindo o documento nacional, né? Eu sei que muita gente às vezes se questiona, mas já tem a BNCC? Para que criar outro documento? E isso a gente escuta também de colegas de outras universidades, que o pessoal agora com a BNCC entendeu que ficou tudo resolvido. Mas, na verdade, existe um documento que diz ali que é um documento, ele próprio diz que ele é um documento para referenciamento. Imaginem vocês que a gente chegasse, a BNCC fosse aprovada e Florianópolis diz que esquece. Esquece o que nós construímos nessa rede ao longo de todos esses anos e vamos implantar a BNCC. Então, o que ocorre é que nós temos uma história. E aí eu gostaria ainda de marcar qual é essa história em consonância com a busca em âmbito nacional de definição de diretriz. E todo o grupo que participou da BNCC faz parte também dessa história. Também são colegas minhas com quem eu convivo desde os anos 80, nessa busca dessas respostas. Eu tive a oportunidade de fazer a leitura crítica da primeira versão da BNCC. E vou contar, só abrir esse parênteses para contar para vocês o grau de tensão desse momento. Depois nós tivemos outras versões e tal, não vem nem ao caso de contar tudo isso que vocês já falaram, um pouco desses tensionamentos. Mas o tensionamento que eu encontrei lá dentro do Ministério da Educação, no dia em que nós fomos debater as leituras críticas da primeira versão, era como se fosse um déjà-vu, sabe? Daquele momento de quando eu entrei na sala e perguntei para a minha coordenadora o que eu tenho que fazer lá mesmo com as crianças, como é que eu oriento o meu planejamento. Era incrível, porque eu estava em uma mesa sentada com a Tizuko Kishimoto, com a Sônia Kramer, com a Rita Coelho, que foi a coordenadora da Educação Infantil do Ministério da Educação, com a Maria Carmen Barbosa, não posso esquecer ninguém, com o Paulo Foque e mais uma pessoa... Não, nessa primeira leitura não estava a Zilma. E era a Vera Vasconcelos. E essas pessoas que estavam lá há mais tempo que eu, por exemplo, a Maria Malta Campos foi a primeira doutora de Educação Infantil no Brasil. E as questões que estavam postas ali naquela mesa eram qual é o objetivo da educação infantil? Isso não faz tanto tempo assim. Então, acho que pensar qual é o eixo orientador da educação infantil, essa reflexão, ela está vinculada a uma reflexão sobre qual é a função social também da educação infantil, e agora vou entrar no ponto, e a questão da demarcação da especificidade da educação infantil. Para além disso ser, quase que para nós, já um chavão pedagógico, a especificidade da educação infantil, ela retrata, essa denominação retrata uma busca no sentido de afirmar e consolidar qual é o objetivo da educação com as crianças pequenas antes da entrada no ensino fundamental, antes da entrada na escola. Então, nessa mesa lá que a gente estava, por exemplo, existiam pesquisadoras ali de longa data e que ainda entendiam que a educação infantil tem que ter um compromisso com os anos posteriores. Para vocês entenderem como a composição de uma base nacional comum curricular para a educação infantil, ela está longe de ser consensual. Apesar disso, eu acho que se conseguiu um consenso mínimo, e aí eu queria pontuar, talvez repita algumas coisas que já foram ditas hoje, mas eu queria pontuar aquilo que é importante e que eu vejo que, em termos da definição dessa especificidade, sempre, ou seja, sempre esteve presente nos documentos de Florianópolis, porque vinham acompanhando um debate com os profissionais da rede e com o movimento nacional. E eu posso dizer com certeza que são poucas redes que fizeram esse movimento de acompanhar o debate nacional e, ao mesmo tempo, valorizar e consolidar uma experiência dentro das unidades que respondessem a essa especificidade. Então, essa especificidade tem a ver com a questão da diferenciação com os objetivos educacionais das outras etapas educacionais. E esse talvez seja um entrave ali da BNCC, que acabou por nos distanciar em alguns aspectos do seu eixo central. O que veio imposto na BNCC? O que veio previamente definido? É preciso construir uma ligação da educação infantil até o ensino médio. Há uma ligação vertical. E aí já complica um pouco para nós, porque se nós temos mais de 40 anos de debate, de discussão, inclusive a partir de uma crítica e de algumas experiências internacionais, a gente vem discutindo que uma afirmação, por exemplo, de que toda e qualquer educação infantil, para cumprir a sua função social, que é uma função sócio-educativa, não é meramente de ensino, não é meramente de aprendizagem, não é voltada para uma educação cognitiva. Eu não vou ensinar as crianças a... Eu vou educar as crianças pequenas. Então, isso já amplia. Eu vou educar e cuidar. E essa origem vem afirmada, principalmente nas diretrizes curriculares e, antes dela, até mesmo na LDB de 96, no sentido de atender um projeto educativo para crianças pequenas que atenda e que garanta os direitos fundamentais das crianças. Então, eu queria retomar essa questão dos direitos fundamentais, porque os direitos fundamentais das crianças são direitos à participação, à provisão e à proteção. São esses três grandes eixos. Não é direito de aprendizagem. Olha, é mais ou menos como os gráficos que vocês mostraram, sabe? Esse é o objetivo que a gente está buscando. Inclui o direito à aprendizagem, mas o direito à aprendizagem tem que ser resultante da garantia dos direitos das crianças como um todo. Nós estamos falando de crianças muito pequenas. Não esqueçamos que nós estamos incluindo as crianças de zero a três nisso. Então, antes de a gente chegar naquela fórmula consensuada nacionalmente dos bebês, crianças pequenas, crianças bem pequenas e crianças pequenas, a gente se debatia com uma questão de uma seriação também, que eu acho que esse é um ponto forte da definição da BNCC, por exemplo, que foi a quebra do excesso de etarismo na educação infantil. Porque se você agrupa por ano, crianças de zero a um, de um a dois, você reforça, na verdade, aquela ideia lá, sabe? dos meus primórdios lá dos anos 80, de que o trabalho tem que ser desenvolvido estritamente a partir dos aspectos do desenvolvimento da criança. Como se a criança e todas as crianças, eu sei que estou sendo redundante, falando isso, talvez vocês estão ouvindo isso também há mais de 30 anos, mas tratando a criança como um ser abstrato e único, como se todas as crianças de uma determinada idade fossem iguais. Então, penso que o eixo de retomar que a função social educativa e o projeto educativo para as crianças pequenas, ele tem que estar, em primeiro lugar, comprometido com a garantia fundamental dos direitos das crianças. é uma garantia fundamental, até invertir a ordem aqui para dar essa ênfase, é fundamental. Estou tratando de crianças pequenas. Então, aí vem uma série de questões, que o trabalho pedagógico a ser desenvolvido com as crianças no espaço restrito da unidade, no espaço da sua sala, com crianças de um ano, com crianças de dois, com crianças de três, enfim, com grupos etários, ele não se resume a um caráter transmissivo e cognitivo, ou seja, conteúdos a serem assimilados. Nós estamos falando de crianças em que, no momento inicial da vida, as suas dimensões corporais, afetivas, emocionais, todas elas, inclusive as questões biológicas mesmo, de dependência do adulto para a alimentação, de princípio da linguagem, de início de relação com o outro. É o nosso começo, é a base de tudo. E essa base de tudo não pode, ao meu ver, voltando àquela exigência da base curricular, que seria construir uma linha de ligação do ensino médio até a educação infantil, essa base fundamental para as crianças pequenas, ela não pode se reduzir a um mera trabalho em torno de aprendizagens pontuais, do ponto de vista, inclusive, cognitivo, ou vinculadas à assimilação de conteúdos em áreas de conhecimento. Então, esse é um outro ponto também que eu acho que a base tentou conciliar como transformar áreas de conhecimento em campos de experiência. E, se vocês forem ler ali a produção do norte da Itália, dos anos 90, aqueles campos de experiência são praticamente idênticos àqueles que foram definidos pela bibliografia italiana. Então, também não foi uma criação nova, mas foi uma orientação. A partir dali, foi um referenciamento importante, mas que não deixou de ter um compromisso, uma vinculação com áreas de conhecimento. Então, o que eu estou falando com áreas de conhecimento? Estou falando que, tradicionalmente, os currículos escolares, eles são organizados por áreas de conhecimento e são selecionados conteúdos, certo, dentro de cada disciplina para serem apropriados ou aprendidos pelas crianças, jovens ou adultos, de todos os níveis educacionais. Num trabalho antigo, meu do mestrado, ontem, sabe, que eu terminei meu mestrado, eu trouxe um conceito que eu acho que seria interessante trazer aqui, que era um conceito de que os conteúdos curriculares orientados por uma escola tradicional, eles são conteúdos que são... É uma versão escolar do conhecimento, não é o conhecimento, por exemplo, sobre a natureza, que seja qualquer uma dimensão matemática ou mesmo da língua escrita ou da língua oral. Não é esse o conhecimento que está ali. É uma parte, é uma fração, é um recorte do conhecimento como um todo que é trazido para o conteúdo escolar. Mas nós não estamos falando de educação escolar. Nós estamos falando daquilo que é o fundamental e o que vem antes de um processo de apropriação conceitual ou cognitiva que se dá nesse processo, que é resultante de... Que é o resultado de todo um adensamento de experiência da criança no contexto educativo que vai lhe permitir também a construção, a apropriação conceitual, a apropriação de noções. Mas isso é resultante, deve ser, tem que vir ser resultante desse processo de adensamento da sua experiência. Então, uma coisa que nós escrevemos lá em... Diz o pessoal que foi em 2000, 2010, ainda bem que vocês estão marcando as datas, porque para mim fica difícil já distinguir. Mas lá em 2000, já, eu acho que eu também já contei essa história, problema de gente com mais experiência, vamos dizer assim, é que a gente repete um pouco as histórias. Mas uma história que eu já contei em outro momento, quando a gente escreveu, no caso esse, não vou falar nem a gente, fui eu mesmo que recebi essa tarefa da então diretora da Educação Infantil da Sônia Fernandes, isso acho que foi lá em 2000 e pouco, ela disse, tudo bem, vocês vêm trabalhar aqui na formação, vocês estão dando assessoria, a gente está com essa relação com a Educação Infantil da Rede, com a pesquisa Educação Infantil da Universidade, mas agora é o seguinte, a gente já sabe tudo o que não é. Não é área de desenvolvimento, não é por conteúdo, não é por área de conhecimento, então está na hora de a gente escrever o que é. Porque o que não é, a gente já sabe, e de fato, é só afirmar o que não é. Claro que, fazendo a crítica, a gente vai encontrando que, bom, não é isso, não é aquilo, a gente vai se aproximando, mas de fato havia uma necessidade de uma afirmação do que é. E aí esse desafio, até mesmo dentro do pedagoguês, de encontrar os termos, as palavras, que afirmassem de forma forte o que é essa especificidade, qual é o objetivo da Educação Infantil e como viabilizá-lo, e como dizer, a partir desse objetivo, para o profissional docente que está com a criança na mão lá todo dia, ah, ok, a Educação Infantil tem uma especificidade, e amanhã eu chego na sala e faço o quê? Com essa especificidade. Então era necessário ter uma clareza do que envolvia toda a efetivação dessa função educativa ou pedagógica da Educação Infantil. E aí nós enfrentamos esse desafio e veio, então, aquele texto Diretrizes Curriculares, que, inclusive, fiquei bem feliz em saber que ele vai compor a nova reedição, o documento de reedição do currículo, que está também, espero que realmente o nosso próximo encontro, o nosso próprio seminário, seja para esse lançamento, e para que todos possam ter acesso o mais brevemente possível àquilo que já está pronto e construído, e que realmente estendeu muito, é um texto muito mais amplo, muito mais, eu diria, indicativo da ação também do que o anterior, não que o anterior não fosse, mas esse é um texto que responde algumas das lacunas que estavam, eu acho, e espero que logo esteja na mão de vocês, seja uma publicação virtual, online ou física, mas eu acho que é fundamental, porque, na verdade, nós estamos falando aqui para mim, eu até comentei isso com os colegas que me convidaram, assim, eu acho que esse momento daqui dessa confrontação com a BNCC e com a reafirmação dos objetivos, ele é praticamente a prévia do outro documento, porque, a partir desse esforço de cotejamento, é que ganhou força também a escrita dessa reedição. da mesma forma, um processo intenso com grupos de formação, com grupos de redação, com idas e vindas, com a chamada de consultores. Então, logo, logo, estou torcendo aqui para que a gente possa estar aqui também, podendo discutir esse documento, que, a meu ver, também expressa esse coletivo, mas que está bastante estendido em relação ao que o outro trazia. Então, voltando aqui a essa questão do que... Essa minha fala aqui para finalizar o dia de hoje, na verdade, eu entendo que ela deva ser um diálogo com vocês no sentido de reafirmar e de destacar aquilo que são os nossos princípios, os nossos eixos norteadores. E que não são novos, mas também não são velhos, eles são históricos. Históricos no sentido que têm uma experiência acumulada dentro de cada uma das unidades desta rede. E eu acredito, como venho de outro Estado, e ainda que faça tempo, eu acredito que, para quem chegue nessa rede, às vezes, causa um grande estranhamento. Porque eu não finalizei de contar para vocês que, quando eu fui, agora, 2021, olhar os currículos das outras capitais, 80% dos currículos estão, da educação infantil, das capitais brasileiras, estão organizados organizados em torno de áreas de conhecimento. Então, eu diria que, para esses municípios que sucumbiram a uma facilidade de estender para baixo, gente, lá nos anos 80, a gente falava, gente, educação infantil não é estender para baixo, não é antecipar o ensino fundamental, não é fazer preparação para o ensino fundamental, não é antecipar aquilo que é o conteúdo posterior. Mas, se você segue uma organização por área de conhecimento, a gente perde a dimensão. É como se transformasse o conteúdo do ensino fundamental dos anos iniciais um pouco, antecipasse de uma forma um pouco mais simplificada. como se fosse um pré-conhecimento daquele conhecimento que vem depois. Muitas vezes, também, eu ouvi as pessoas dizerem, é só uma noçãozinha. Depois, nos anos iniciais, ele vai aprender isso melhor. Agora, é só uma noção. Mas, vejam aqui, esse aprisionamento dos currículos da educação infantil em geral no Brasil ainda, vinculados a áreas de conhecimento e não as áreas de desenvolvimento. Acredito que a gente tenha superado o entendimento de que a compreensão sobre os processos de desenvolvimento e aprendizagem das crianças, eles são, para nós, indicativos do como agir com as crianças, do como estabelecer as relações com as crianças. E as teorias de desenvolvimento e aprendizagem, elas nos indicam, na verdade, talvez o que a gente possa chamar, eu gosto de chamar assim, desses eixos metodológicos da ação, por exemplo, não é à toa que toda a orientação deste município parte de uma diretriz básica que é o eixo metodológico da ação é a, vou fazer que nem professora de anos iniciais, o que é? é a brincadeira. Deixo para vocês só orar no final que é para não errar. É a brincadeira. Então, a brincadeira não é uma escolha aleatória, não é porque, ah, é criança, é bonitinha, deixa ela brincando. É muito mais do que isso, né? é um pressuposto teórico e prático do entendimento sobre o desenvolvimento da criança. E está ligado, inclusive, esse pressuposto da brincadeira, ele está ligado a uma ideia de que o desenvolvimento e a aprendizagem, elas se efetivam a partir das relações, da relação com o outro, a partir do coletivo. Por isso, muitas vezes, vocês devem ter visto, quando leem um texto ou outro mais atual sobre a educação infantil, vocês vão encontrar alguma identificação dos termos pedagogia da infância ou pedagogia da educação infantil ou pedagogia das relações, né? Porque tem uma base conceitual comum, que é esse entendimento de que as crianças se constituem a partir da relação com o outro. Então, não por acaso, as bases, os eixos metodológicos que nós estamos afirmando aqui, que já foram até ditos também desde desta manhã, são eixos pautados nas interações, por vezes, a gente até prefere ampliar para relações, e por isso, um dos núcleos da ação pedagógica se chamou relações sociais e culturais, mas as interações e brincadeiras, e eu vou dizer para vocês um terceiro eixo que eu sempre defendi, sempre fui voto vencido nas discussões nacionais e também até mesmo no meu parecer da leitura crítica da base. Eu, por mim, os eixos metodológicos da ação na educação infantil deveriam ser interação, brincadeira e linguagem. por conta de um pressuposto mesmo teórico que eu considero que a linguagem é a base pela qual nós nos constituímos com o outro. Mas, vejam só como é complicada essa questão. Eu sempre fui voto vencido e isso não aparece como eixo metodológico, estou falando aqui meio no pessoal, mas marcando que isso é resultado de todo um grupo de trabalho e de colegas também de outras universidades que pontuam esses aspectos como centrais, porque linguagem acaba por ser identificada com a área do conhecimento linguagem. Então, há uma dificuldade até mesmo de compreensão, porque o que que é mais forte, o que nos orienta mais? A todos, eu digo, a todos nós da área da educação, é aquilo que é mais tradicional, é aquilo que está mais enraizado, é aquilo que está há mais tempo em vigor, é aquilo que está mais presente. Então, é difícil rompermos com a ideia da linguagem como um eixo metodológico da ação e não como uma área de conhecimento. Qual é a diferença do eixo e de área de conhecimento? A diferença é que o eixo deve ser as formas pelas quais, ou como eu vou fazer, o que que eu vou propor. Então, essa proposição, o como fazer, ela deveria estar, e eu acho que a gente alcançou isso ali no NAP Linguagens, eu vou falar já sobre isso, ser fundamental porque ela, esse é o aspecto em que eu vou poder ampliar as possibilidades de comunicação e de expressão das crianças. E o outro eixo metodológico, já foi falado hoje, também não vou falar muito sobre ele, mas é o eixo da experiência. Quem é mais antigo aqui na rede, talvez lembre que a gente buscando um termo, buscando palavras para definir, para além do que não era, mas na afirmação do que a gente queria que fosse, por muito tempo foi usado na rede o termo de atividade significativa, vocês lembram? A gente, para não chamar atividade como uma atividade, como uma mera execução de uma ação, de um lápis sobre o papel, de uma ação assim, no sentido instrumental da coisa, nós acrescentamos a palavra atividade significativa. É interessante a gente confrontar, quem está aí estudando ainda, quem está fazendo suas pesquisas, confrontar o conceito de experiência com o que a gente buscava com atividade significativa, que era algo que fosse, além desse instrumental, que fosse uma atividade significativa para a criança. Então, aqui, eu queria afirmar, a partir até desse exemplo, eu gostaria de afirmar aquela concepção de educação que está subjacente, de educação e de criança que está subjacente nesse histórico aqui da rede e que a BNCC tenta afirmar, porém, na hora do como fazer, é como se viesse assim, a criança, a educação infantil, eu não vou dizer exatamente como está lá, mas está fácil de achar lá, é assim, a educação infantil visa o quê? A formação integral da criança, a garantia dos direitos fundamentais, mas como fazer isso? Com objetivos de aprendizagem. Entende? Onde é que a nossa diferenciação que foi apresentada aqui, o gargalo que houve, o objetivo da aprendizagem vai ser o resultado disso, da intensificação das experiências. Então, existe aqui por trás também uma concepção de educação e de criança. Vou rapidamente pontuar as duas, porque eu acho que elas são fundamentais e elas estão no documento da reedição também, permanecem lá afirmadas e acho que são fundamentais de dizer a educação aqui não é vista como um ensino instrumental, uma assimilação de conteúdos escolares. Eu considero que a concepção de educação que nós temos afirmado com aquilo que está nos documentos da rede, entende, sim, a educação como cultura. Então, numa dimensão mais ampla daquilo que eu entendo como educação. o que seria essa ampliação? Entender que as experiências educativas das crianças nas unidades compõem um repertório e um acervo cultural do entorno qual elas pertencem e vai além. Não sei se vocês lembram que a Carmen concluiu com uma frase em vermelho. lá, aquela frase em vermelho quando ela concluiu, concluía dizendo, eu me lembro até hoje o dia que eu escrevi essas três palavras, que foi por causa daquele desafio da diretora da Sônia Fernandes dizendo, tá, não é, a gente sabe o que não é, mas então agora diz para a gente o que é. E eu fiquei ali literalmente quebrando a minha cabeça para traduzir em palavras aquilo que a gente queria que fosse, não queria individualmente, claro, mas queria que permitisse marcar a especificidade da educação infantil quando eu escrevi lá ampliar, né, diversificar. Então, quando você fala ampliar e diversificar as experiências das crianças, você vai falar ampliar, ampliar significa que eu vou reconhecer que ela já tem algo, certo? e a partir do que ela tem da criança, eu vou ampliar. É ampliar, diversificar, diversificar a mesma lógica. Se diversificar o que? Apresentar um conjunto, possibilitar que ela tenha um conjunto de experiências educativas diferente daquelas que ela já tem. Então, isso vai nos remeter para uma concepção de criança subjacente aqui, que é a nossa criança situada socialmente. É uma criança que ela tem vida. Eu não sei quando nós vamos da educação e da educação infantil finalmente incorporar que uma criança de três anos não é idêntica às outras 24 do grupo. Que a delimitação etária é apenas uma delimitação que sabe biológica nem biológica de uma criança de três anos. A diversidade dos contextos de vida das crianças e eu acho que para mim isso é muito caro nós tratarmos as nossas crianças que são objeto dessa ação educativa aspas objeto que são para quem nós dirigimos essa ação educativa essas crianças como crianças contextualizadas socialmente culturalmente. Então não são crianças meramente demarcadas por grupos etários. E essa é uma coisa que a gente fala, lembra que eu brinquei com o pedagogoês, a gente fala que não é criança neutra e abstrata, sei lá, 50 anos, acho que eu já escutei isso lá no meu curso de pedagogia, mas na ação isso não se efetiva. como que eu efetivo isso? Abrindo espaço para que as crianças na relação educativa manifestem aquilo que elas já conhecem, que elas já têm e a sua experiência vivida. É uma das formas, conhecendo profundamente os seus contextos de pertencimento, estando atento para isso, para a inserção social e cultural a qual essa criança pertence. Só se a gente recolhesse os repertórios, estou falando, claro, aqui das crianças um pouco maiores, mas não só, se a gente trabalhasse recolhendo esses repertórios, só isso já nos daria uma diversidade imensa na nossa ação, na nossa ação pedagógica, na nossa ação cotidiana. e foi pensando então nesses eixos, nesses pressupostos, que nós encaramos o desafio de apresentar também para os profissionais docentes uma estrutura básica de como organizar o proposto. Falar experiência educativa ficaria no vazio. Nós já corremos um risco, por exemplo, já tivemos um período também que quem está mais tempo também vai lembrar, um período em que a gente falava que tinha que partir da criança e que isso também gerou um vazio, porque então era só deixar a criança brincar, dar os materiais para ela manipular, e que nós caímos no engodo que foi o esvaziamento da ação intencional, da intencionalidade e da relação educativa, onde nós tivemos oportunidade inclusive fomos ajustando e tirando essa ideia da criança sozinha lá no centro, porque ela não é sozinha, no espaço coletivo ela não é sozinha lá no centro, ela tem importância como um indivíduo coletivo, ela é um indivíduo coletivo na relação com adultos, com outros adultos que são os responsáveis pela sua educação, então esse caráter coletivo ali do grupo e não tanto esse individual é que vai levando a gente a pensar opa, então as atividades que são propostas que levam as crianças a todas as crianças fazerem tudo igual ao mesmo tempo e a parede da sala ter os mesmos registros de todas as crianças variando talvez a cor que ela escolheu de todos uma representação gráfica em cima de um modelo então a reprodução de modelos de desenhos de atividades de respostas prontas elas não são pertinentes a uma concepção de criança que a gente está tomando ali fazer todo mundo fazer a mesma coisa ao mesmo tempo e ter o mesmo resultado leva a um apagamento dessa criança situada socialmente como que eu vou conhecer o que as crianças expressam se eu peço para elas a mesma resposta ou se eu só escuto uma resposta padronizada em relação ao que eu pedi mas então isso tudo era o que não era agora voltando no chão que era para a gente conseguir então acho que no cotidiano apresentar uma proposta um planejamento dessa ação intencional para ampliar e diversificar as experiências educativas das crianças a gente também precisa se basear um pouco em que possibilidades eu tenho por isso a gente pensou nos núcleos de ação pedagógica que marca uma diferenciação quando eu falo núcleo de ação é o que ação pedagógica a ação pedagógica não é a criança que vai realizar a ação pedagógica quem realiza são os profissionais docentes num contexto coletivo da unidade na construção de um projeto comum que se a BNCC é uma referência para os municípios construírem seus projetos também o documento de curricular do município ele é uma referência para as unidades construírem seus projetos não é um caráter de reprodução meramente é de orientação de referenciamento então muito bem eu queria indicar ainda algum assim reafirmar alguns aspectos dessa dessa história daquilo que são os eixos os princípios dos documentos orientadores e que estão presentes também na reedição mas que são questões mais polêmicas por exemplo quando a gente indica os núcleos de ação pedagógica são três um desafio está dando um pouquinho de reverberação só agora que eu percebi um desafio que nós encontramos é não transformar os núcleos de ação pedagógica em novas como se fossem novas áreas de conhecimento e fazer o dia o dia do NAP das linguagens o dia do NAP das relações sociais o dia do NAP natureza até dando um spoilerzinho que eu pedi licença para as meninas para dar uns spoilers do documento de reedição para ser um pouquinho moderna no documento novo houve uma mudança de nomenclatura por exemplo no NAP natureza ele deixa de ser NAP relações com a natureza e passa a ser núcleo de ação pedagógica natureza isso foi a partir de toda uma discussão principalmente a partir da contribuição da Leia Tiriba é uma colega também que eu prezo muito e acho que é uma linha de pensamento de uma pedagogia da natureza eu acho que é uma linha de pensamento dentro da educação infantil que tem contribuído muito e é muito rara que é desse estabelecimento esse estabelecimento de uma visão da criança como ser humano na relação com a natureza não participe parte desta natureza isso eu acho que é um marco inclusive para as novas gerações essa ideia de colocar as crianças em contato o próprio conceito que ela traz de desenparedamento tirar as crianças das quatro paredes e de propiciar as experiências educativas para além do espaço fechado mas voltando aqui então trabalhar com os três núcleos de ação pedagógica esses três grupos leva a esse problema de como planejar e organizar o trabalho cotidiano de uma forma mais integrada e não separada e parcial cada um dos núcleos pedagógicos então eu acho que agora com esses novos objetivos indicadores de ação que vem no documento novo acho que no coletivo da unidade o trabalho de vocês nos grupos de formação com os supervisores uma coisa a se ter muita atenção é essa relação integrada entre os núcleos e o alerta quando eu apresentei esse documento das diretrizes a primeira vez eu dizia assim que esse parágrafo dos núcleos de ação pedagógica ele devia ter uma luzinha piscando cuidado cuidado perigo porque assim que a gente cria três caixinhas a gente pode cair nesse engodo de trabalhar separadamente essas três caixinhas então a experiência educativa que a criança vai viver ela não tem que estar separada pelos NAPs o que tem que estar separado dos NAPs é a nossa intencionalidade é aquilo a possibilidade da experiência que ela vai viver e quanto mais densa e intensa essa experiência que ela vai viver menos os NAPs estarão desintegrados certo? porque nós vamos estar preocupados com a dimensão das linguagens com a dimensão corporal com a relação com a natureza eu ainda falo relação com a natureza com a natureza né? então essas dimensões vão estar bastante integradas e um outro aspecto que eu gostaria de destacar que eu acho que ainda é uma questão para nós é a questão de que a apropriação do conhecimento pela criança ela eu já falei no início mas quero reafirmar agora ela é resultante porque eu não queria usar a palavra aprendizagem mas a apropriação do conhecimento ou seja a apropriação conceitual os conceitos eles não tem na educação infantil um caráter cumulativo e de terminalidade não é eu não posso delimitar no mês de novembro tal como é exigido nos anos iniciais ou no ensino fundamental não tem não é possível na educação infantil nós exigirmos uma terminalidade de apropriação conceitual em relação a elaboração de conceito por que que não? por que a criança e as crianças dependem de toda justamente de todo o adensamento da sua experiência e inclusive muito vinculada ao seu pertencimento cultural e social da onde ela vai o que que ela tem fora da unidade da educação infantil que vai lhe permitir repertório né repertório para que ela adense conceitualmente e não tenha a menor necessidade de limitar e eu achei bastante surpreendente a a relação quantitativa que vocês fizeram ali na análise dos objetivos do documento da rede e da base porque eu acho que já caminha para esse sentido justamente não de chegar numa terminalidade né mas de abrir possibilidades e talvez inclusive levando uma incapacidade uma impossibilidade de nós mensurarmos até onde a criança chegou que na verdade não neste momento de vida não é isso que importa né nesse momento nesse contexto coletivo de educação não é isso que importa importa é o adensamento né e a relação da da aprendizagem como consequência das relações que as crianças estabelecem né com a realidade social considerando a criança pertencente a uma infância situada a uma infância determinada né então esse esse é um ponto é o outro ponto talvez ainda para reafirmar é a questão mesmo da de como viabilizar isso né como que docência é essa da educação infantil então né era tudo tão simples né se a gente pensasse é professor é professora tem um conteúdo para ensinar eu transmito a criança aprende e eu avalio se ela aprendeu se ela não aprendeu ela volta para o começo de novo eu ensino uso estratégias para ela memorizar assimilar eu vejo se ela aprendeu e avalio se ela aprendeu é fácil assim estou ironizando né gente porque essa perspectiva do do ensino tradicional ainda que nós tenhamos propostas para um ensino fundamental que não seja meramente isso da escola tradicional mas essa é uma marca que constitui toda a orientação pedagógica toda a tradição da didática né que é uma disciplina tão cara para os educadores toda a didática né e muitas das disciplinas de formação pedagógica elas têm isso como tradição né conteúdo é conteúdo ensino aprendizagem avaliação vejam como é difícil a gente romper e superar com a nossa própria compreensão sobre qual é o objeto o objetivo e o objeto da educação infantil por isso a tentativa de colocar uma reflexão sobre essa docência da educação infantil e o que e refletir sobre o que que é o papel dessa docência então o papel dessa docência na educação infantil envolve a apropriação também de um conteúdo da sua ação então nós usamos a palavra conteúdo e retrabalhamos semanticamente não é conteúdo de ensino mas é conteúdo da ação ou seja não é um conteúdo de ensino para a criança apropriar mas é um conteúdo da ação que a docência vai possibilitar a criança através das experiências educativas então é um conteúdo da ação e não um conteúdo de assimilação ou de apropriação e essa docência aí estão pedindo muita coisa para a gente tem que ver que essa criança não é só uma idade tem que conhecer o contexto da criança e por isso toda essa construção paralela das estratégias da ação então a importância dos processos de documentação pautados na observação permanente sistemática obrigada o registro e a documentação como forma de avaliar o proposto muito obrigada e conhecer o vivido e a partir desse registro do que foi proposto que nunca é igual ao vivido então uma coisa é o registro do proposto outra coisa é o registro do vivido a sistematização do vivido que permite a gente replanejar os âmbitos de experiência através dos núcleos de ação então eu acho que não é demais dizer que eu entendo que isso se dá num coletivo reafirmando aqui a importância do papel da direção a importância do papel da supervisão e também dos coordenadores pedagógicos nesse sentido de construir um projeto de planejamento no coletivo até porque nesse coletivo o que nós temos de suporte ou seja o espaço físico os materiais eles são comuns nós temos o mesmo espaço físico os mesmos materiais os mesmos tempos e espaços então se não for coletivo dificulta a efetivação além do que eu acho que que no coletivo também a gente garante mais a gente se ajuda na efetivação e também no enfrentamento das dificuldades de colocar em prática essa essa perspectiva eu não sei quanto tempo eu tenho porque eu preciso tomar uma decisão aqui então tá bem eu não sei se eu sei que é fim da tarde a minha fala é de encerramento mas eu acho que a gente poderia entrar um pouquinho ainda na definição do que que é o conteúdo dessa ação eu cheguei até aqui para dizer bom o conteúdo da ação está no interior dos núcleos mas fica tudo muito abstrato a gente não diz o que é então talvez a gente pudesse pontuar um pouco ainda no sentido da abordagem mais curricular do que não vou falar muito das estratégias da ação pedagógica que eu citei agora mas da visibilidade desses núcleos de ação nos nos diferentes núcleos de ação que são entendidos como âmbitos de experiência e recebeu esse nome até já tem apelido já virou NAP mas na verdade é uma tentativa de delimitar um pouco esses âmbitos da experiência que nós vamos oferecer às crianças com essa intenção pedagógica então já sabendo que quando a gente fala em âmbitos de experiência elas são fundamentais essas experiências para a aprendizagem para o desenvolvimento das crianças mas isso é resultado desse desse vivido e acho que é importante delimitar então vou começar pelo das linguagens que eu tenho muito apreço claro que eu não vou poder detalhar muito mas só para ver se a gente pelo menos consensua aqui aquilo que é o núcleo do conteúdo da ação de cada um dos três núcleos e daí quem sabe inclusive a gente abre um pouquinho para ouvir o que vocês estão como vocês estão lendo aquilo que eu estou tentando reafirmar bom o núcleo de núcleo de ação pedagógico das linguagens como vocês já conhecem pelo documento de 2015 mas verão agora como ele foi ampliado no novo documento em breve verão estarei aqui para falar deles com vocês ele é muito complexo porque se a gente mantivesse a ideia linguagem num sentido mais restrito ele ficaria delimitado a uma ideia da linguagem talvez como mera comunicação e expressão mas a gente trabalhou com uma ideia mais ampliada da linguagem incluindo a linguagem oral e escrita visuais corporais e sonoras e aí houve então aqui dentro desse núcleo que apesar de cada uma delas ser tratada com uma forma própria e onde são abordados de forma conceitual os indicativos e também as ações particulares o que nós vamos ter nesse novo documento a mesma estrutura do outro no entanto houve um esforço uma tentativa de afirmar conceitualmente cada uma das partes de forma introdutória e desenvolver de forma eu diria mais detalhada e mais ampliada os indicativos de ação então nós vamos ter no campo da núcleo de ação pedagógica da linguagem todas as suas dimensões incluídas então há aqui uma concepção comum mas entendendo a linguagem que a linguagem é uma uma dimensão constituída no âmbito das relações em sociedade e que resulta de um processo histórico cultural e numa perspectiva que eu vim afirmando antes que por isso que eu gosto de partir dessa ideia é de que a linguagem ela só se dá nessa interação social com o outro não é assim também um mero resultado de um processo de desenvolvimento biológico fonológico e psíquico humano ela se constrói significativamente nesta relação com o outro então com isso a gente já questiona a partir dessa afirmação desse conceitual a ideia de que ela vai ter um único ponto de chegada por exemplo a apropriação a apropriação fonética e a apropriação ortográfica da redação das palavras não se reduz a esse caráter também instrumental de domínio das palavras eu acho que vários de vocês aqui já conhecem já é um velho conhecido nós a poesia do Lóris Malaguzzi das 100 linguagens que eu acho que ela ilustra e até mesmo nos orienta eu já reli sei lá quantas centenas de vezes ela é muito representativa dessa concepção de linguagem ao falar afirmar essa ideia de que a criança é feita de 100 e de 100 formas também e eu acho que a partir dela dessa forma ilustrativa talvez da poesia do Malaguzzi é que a gente vai alcançando a dimensão conceitual da linguagem como enunciação que se expressa em múltiplas linguagens desde o choro como linguagem o balbucio os sorrisos os silêncios das crianças os gestos os movimentos até as letras os símbolos os desenhos mas também a dança também a música o teatro entre outras formas de linguagem e de enunciação e de narrativa então a linguagem nessas várias dimensões e alguns poderiam chamar de áreas área corporal área verbal mas a gente está insistindo em chamar uma linguagem com S linguagens é importante a gente compreender essa linguagem como dialogia ou seja ela se dá na relação com o outro numa construção dialógica de confrontação de significados o que significa para mim o que significa para você como que a gente constrói a semântica e o significado para a gente pensar em como agir com as crianças quando eu penso que linguagem é dialógica eu não terei com as crianças portanto isso vai resultar não só numa proposição de uma experiência vai resultar numa forma como eu falo com a criança se eu escuto se eu me abaixo para ouvir o que ela quer mesmo que não seja não estou falando numa relação individual o que elas querem o que o grupo está então essa comunicação essa troca na verdade dialógica essa linguagem partilhada com as crianças evidencia essa importância da escuta do diálogo da empatia e a percepção também da alteridade que elas são diferentes se nós somos diferentes das crianças porque somos adultos mas a nossa relação depende dessa afirmação dessa empatia e dessa dialogia estar construir com ela então um sentido comum e aí o documento ele vai também o documento eu estou falando aqui considerando esse conjunto documental que já foi produzido mas especialmente o de 2015 e a agora a recontextualização feita com a BNCC e a reedição que é o momento que nós nos encontramos ele vai tratar de forma separada no âmbito das linguagens e linguagem oral e escrita também mas sempre entendendo nesse sentido da relação com o outro envolvendo também o verbal o extraverbal como um conjunto de enunciados que tem uma função na formação dessa intersubjetividade e na constituição das narrativas sobretudo pelas crianças no contexto educativo isso parece assim bastante teórico mas traduzindo para uma perspectiva pedagógica que eu acho que é isso que a gente precisa construir essa ponte entre uma afirmação conceitual e o que que isso resulta para nós é pensar que a apropriação da linguagem pelas crianças do ponto de vista então pensando pedagogicamente o que que isso tem a ver para nós tem a ver uma compreensão que a linguagem da criança ela vai do caminho do gesto ao desenho da brincadeira ao faz de conta inclusive vejam é absolutamente só didática a separação no documento da brincadeira como um eixo metodológico porque a brincadeira é linguagem a brincadeira também integra o eixo das linguagens então poderia estar lá ou aqui mas houve uma escolha por uma ênfase na brincadeira como eixo metodológico onde as linguagens outras linguagens também estarão presentes quando eu estou numa brincadeira de faz de conta em que eu estou produzindo aquela velha festinha de aniversário na areia que é um exemplo que eu acho que vocês vivem cotidianamente é bem conhecido de vocês nós vamos ter ali várias dimensões dos vários núcleos de ação envolvidos a questão é a gente observar as brincadeiras das crianças as linguagens e os diferentes âmbitos de experiência envolvidos nessas brincadeiras para poder propor o que vou eu de novo de professora de anos iniciais propor a ampliação e a diversificação daquilo que já é conhecido porque senão a gente vai ficar naquela ideia de fazer o que as crianças elas gostam de fazer isso bom mas as crianças gostam de fazer aquilo que elas já conhecem então se elas não conhecem outra coisa talvez elas não tenham a escolha de gostar de outra coisa então essa ideia mais espontaneísta também de manter naquilo que as crianças gostam ela é limitada um pouco essa ideia de eu vou observar a criança para oferecer a ela aquilo que ela gosta não, não é nesse sentido é no sentido de observar conhecer o que ela conhece para poder ampliar e diversificar e isso vale também para a questão da linguagem oral e escrita e nessa diversificação de todas as possibilidades discursivas de experimentar diferentes formas e modos de pensar e de registrar a forma escrita então a diversificação daquilo que eu vou apresentar como vocês já sabem de tipos de texto de tipos de materiais sem nenhuma obrigatoriedade de terminalidade então uma lógica não estamos nós estamos centrados mais numa perspectiva do processo de letramento do que de uma lógica meramente mecanizada de decodificação de códigos eu acho que isso eu considero superado eu vou ser assim bem otimista e eu considero superado que nós não não temos como objetivo a identificação e a decodificação de letras números mas sim um trabalho de contato com a literatura de forma que as crianças através dos poemas narrativas de origem oral e escrita dos livros possibilitam essa mediação do adulto junto à criança e essa ampliação dos repertórios delas com as escritas com a escrita e que terá como consequência o conhecimento também claro de algumas letras de alguns números de como se escreve mas sem ter um ponto de chegada eu acho que talvez eu não consiga desenvolver cada um dos pontos até pelo pelo momento do dia já mas eu queria reafirmar que dentro de cada um dos núcleos de ação existe um aprofundamento na nova edição conceitual mas que na verdade todas elas em todos eles se mantém essa concepção da educação das crianças como uma relação educativa que tem um caráter coletivo social e essa compreensão da educação como cultura e talvez isso seja o principal para a gente reafirmar aqui não entrar nesse detalhamento que pode ficar um pouco mais cansativo da gente afirmar que todos os núcleos de ação pedagógica eles têm uma relação entre si seria impossível a gente falar das experiências educativas no âmbito da linguagem sem nós falarmos que essas experiências da linguagem envolvem relações sociais e culturais e de natureza então acho que esse aspecto é que a gente deveria estar reafirmando aqui entre nós da percepção de que apesar de divididos em grupos para orientar a nossa ação eles estão extremamente interligados a partir de uma mesma concepção ou seja da do fundamento da interação da interação da brincadeira e eu diria vou me permitir que eu complemente da linguagem que eu vejo que é um tripé eu acho que fica faltando um aspecto então vou deixar um pouco para lá o detalhamento acho que nós teremos realmente uma possibilidade de fazer isso de uma forma um pouco mais estendida assim não aligerada e eu queria encerrar assim essa minha fala voltando aqui ao começo e queria de fato fazer conclamar vocês juntos assim a todos vocês que fazem esse dia a dia com as crianças acontecer que nós temos tentado chamar de uma grande categoria profissionais docentes para uma prática assim pautada numa relação educativa ética de atenção aos direitos das crianças sobretudo a infância eu diria que um compromisso assim com alegria com o aconchego com o acolhimento especialmente nesse momento acho que é um momento não considero só um momento pandêmico claro que a distância das crianças das unidades educativas trouxe consequências que talvez a gente não possa mensurar quais são mas também pelo momento social assim que nós vivemos considerando que todo mundo que está aqui tem uma missão uma função né como a educação pública de qualidade para crianças pequenas e esse momento a sociedade brasileira de fato de fato está passando por umas por dificuldades relacionadas à pobreza à moradia à alimentação e o que eu queria conclamar a vocês é que nós não sejamos alheios a isso não é que a unidade educativa tem a responsável de resolver isso mas ela tem que estar nós temos que estar comprometidos com cada uma dessas crianças e com a vida e com esse compromisso eu acho que das crianças há uma vida plena junto ao coletivo da unidade o máximo que esteja ao nosso alcance né eu acho que esse compromisso também é um compromisso não é dos educadores não é da unidade mas é também de uma rede é também de um governo municipal é também de uma secretaria de educação é que vai dar as garantias no sentido material também né material e das condições de trabalho para que de mãos dadas assim a gente possa fortalecer as nossas próprias condições de trabalho e de convivência nos espaços educativos com as crianças eu acho que esse é o currículo que eu desejo para todos nós hoje obrigada então nós agradecemos imensamente a presença da professora Heloísa pela explanação acho que é sempre um prazer ouvi-la a gente sempre aprende muito contigo tanto naquilo que tu vem reafirmar nos pressupostos que tu vens reafirmar e nas questões que ela também coloca que fazem com que a gente reflita a gente tem um momento então de abertura para a possibilidade da plateia se manifestar então fica aberta vou primeiro dizer que as companheiras aqui da frente disseram baixo que acho que nem todos puderam ouvir que elas gostariam de levar a Heloísa para a unidade então obrigado pelo carinho fica aqui já o convite agradecer também mais uma vez a fala da Helo o encerramento e também a fala de todas as pessoas que precederam e dizer que nós fizemos um convite para a Heloísa particularmente eu e Carmen conversamos com a Heloísa para esse momento depois de conversar com a equipe e o nome da Helo ser então decidido olha que bom ser apontado olha que delícia essa Heloísa puder e ela pôde e chamamos a Helo para o encerramento porque como ela disse na fala e como acredito que seja do conhecimento de quase todo mundo que está aqui Heloísa foi a pessoa que conceituou e cunhou o termo núcleo da ação pedagógica junto com aquele coletivo na época que estava ali assim como hoje a gente tinha a comissão aqui do documento que a gente celebra aqui na época tinha também uma comissão e organizador e também outros profissionais que participaram do debate da discussão para chegar no texto diretriz educacionais pedagógicas que foi escrito pela Heloísa na parceria com a rede então a gente teve essa ideia enfim na discussão ali da organização que não teria pessoa melhor para encerrar esse seminário do que a Heloísa e fizemos até um pouco metida que somos dissemos Helo nós queremos que você por favor reafirme os nossos códigos fortes porque foi assim que a Jane disse lá no seminário para quem estava no primeiro seminário a BNCC tem códigos fortes e vocês tem nós dissemos temos então ela disse reafirmem os seus códigos fortes e esse foi o caminho que acho que o grupo trilhou e hoje aqui a gente pôde ver que não só a Helo reafirmou os nossos códigos fortes mas todas as pessoas que antecederam aqui então a gente fica muito feliz em ver que realmente tinha uma coisa na BNCC no início nós temos currículo acho que muitas pessoas e grupo em torno dessa discussão falavam não BNCC não nós temos currículo então a BNCC não é um currículo é uma base e nós podemos dizer que temos currículo e esse currículo então dialoga e amplia essa base nacional comum então muito obrigada Helo por tudo não só por estar aqui hoje mas por ter podido acompanhar essa rede e com o seu trabalho com a sua dedicação ter consolidado esse movimento e esse nosso currículo como que você diz e todas as pessoas outras disseram que está no papel mas que só se efetiva na ação com as crianças muito obrigada eu achei que elas queriam falar então está certo mas então a gente a gente vai dar um jeitinho bem boa tarde professora Heloísa boa tarde a todos novamente e gostaria de complementar um pouquinho a fala da Simone no sentido do anúncio já feito hoje pela manhã de que quando anunciava a finalidade desse seminário que coroa um processo nós estamos no terceiro seminário de discussão da base na rede e em alguma medida ele teve essa intenção de celebrar o documento o movimento feito pela rede de fortalecer os nossos códigos e eu falava pela manhã que a Heloísa vinha tarde como fundadora talvez dessa perspectiva de um currículo organizado por núcleos de ação pedagógica e pensando em fortalecer os nossos códigos eu acredito que a tua fala Heloísa no sentido da indissociabilidade dos núcleos de ação pedagógica ela é potente e importante na organização do trabalho junto às crianças a gente não está pensando em caixinhas em áreas do conhecimento mas em possibilidades da ação junto às crianças eu acho que esse é um código forte que vale a gente reafirmar ele estava em alguma medida traduzido no slide da Marcia hoje pela manhã com a circularidade que mostrava a experiência educativa no centro a brincadeira interação no centro e os núcleos de ação pedagógica em alguma medida nessa circularidade agradeço muito a tua disponibilidade de estar conosco para dialogar de reafirmar as questões conceituais que hoje organizam o nosso currículo acho que a rede tem uma trajetória muito bonita e que para nós para mim enquanto professora dessa rede acho que para esse coletivo também enquanto representante da gestão é muito satisfatório a gente encerrar o seminário com esse fortalecimento o fortalecimento de uma trajetória de documentos de uma história e que a gente tem buscado ampliar cada vez mais a reedição das orientações traduz isso então acho que com essa palestra que também nos impulsiona agradeço agradecemos a presença de cada um de todos os palestrantes que estiveram aqui da comissão organizadora de toda a equipe da diretoria da educação infantil que esteve junto empenhada para a organização desse evento da equipe da LESC pessoal da TVA que está aí também esforçado para ter a transmissão simultânea para que mais pessoas possam ter acesso a essas discussões a comitê de eventos da LESC que também nos cedeu espaço e acho que com esses agradecimentos nós encerramos então o nosso seminário de hoje muito obrigado pela presença de todos pela participação e por esse bonito evento agradeço agradeço Aplausos 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 Aplausos